Olá, meu nome é Laiana, sou do sexto ano da Escola Maria Madalena e hoje vou apresentar os recipientes da experiência no mundo das misturas. Nós vamos precisar de um pote de maionese igual a esse, só que vazio, ou outros potes equivalentes, só que transparentes. Olá, me chamo Gutemberg Farias Ferreira, estudo no Instituto Educacional Maria Madalena. Hoje eu vou apresentar materiais líquidos, mundo da mistura. Aqui nós temos óleo de cozinha, mel, álcool doméstico, corantes de duas cores distintas. Meu amigo está na ensino da turma sexto ano da Escola Instituto Educacional Maria Madalena. Vou apresentar o material sólido da experiência do mundo da mistura. Um recipiente de vidro, quatro clips, três bolinhas de gude, um pedaço de cera de vela e um pedaço de cortiça. Bom dia, eu sou Gustavo Gabriel, aluno do sexto ano e vim fazer a experiência no mundo das misturas. Primeiro, em um pote, despeje mais ou menos dois dedos de mel. Pronto. Agora, pegue água e coloque um pouco de corante. Misture. Despeje o corante sobre o mel. Logo em seguida, pegue óleo e coloque em cima do corante. Agora, pegue álcool e coloque o corante de outra cor. E mexa. E coloque sobre o olho. Pronto. Agora, pegue pé-tercas ou bola de gude e jogue dentro. Pegue cera de vela e também coloque aqui. Depois, pegue pedaços de olho e também coloque dentro. E para finalizar, coloque um clipe de papel. E não misture. Agora, a conclusão vai ficar com a Yasmin. Eu sou do sexto ano e vou apresentar o mundo das misturas. Aqui, eu vou usar primeiro os ingredientes líquidos. Aqui, eu já me antecipei. Peguei um pouquinho de mel. Em cima deste mel, que é só uns dois dedinhos de mel que eu coloquei. Eu vou colocar um pouco de água que eu coloquei. Um pouco de tinta vermelha. Aqui, eu vou colocar o mel e a água. Mel e a água. Agora, eu vou pegar um pouquinho de óleo. E colocar em cima da água. E em cima deste mel, eu vou colocar um pouco de álcool. que eu pintei de azul. Olha como ficou. Olha, eu vou relembrar aqui as coisas que eu coloquei. Mel, água, óleo e álcool. Que aqui embaixo ficou um pouquinho também. Mas, ó. Este meio caramelizado aqui é o mel. Este avermelhado aqui é a água. Óleo e álcool. Ui! Porque formou esta pequena pilha aqui de líquidos. Porque as partes que estão aqui embaixo são mais densas do que aqui de cima. Aí, ficou assim... Como se fosse uma torre. Tchau. Tchau.